Agora é lógico. Adora! Agora! Agora, agora, vamos, sabe! Não é meu mistero que usa em mim Ele não me viu de som soprano Eu tenho que dizer... Não, não! Muito obrigado. Com te partirão Su navi per mar E eu não, 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 não existo no più Com te eu livrão com te Partirão Paesi Que eu não, 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 não existo no più Adesso eu livrão com te Partirão Su navi per mar E eu não, 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 não existo no più E eu com te Obrigado 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 Oh, no, 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 não existo no più Eu com te Eu com te